E aí pessoal, tranquilo? Pessoal, na aula de hoje eu trouxe pra vocês aqui, em um vídeo só, tá? A gente vai explicar as funções sobrejetoras, injetoras e bijetoras, tá? Tanto a análise com a função, quanto a análise gráfica. Como é que eu descubro que num gráfico ali, determinado gráfico, aquela função ela é sobrejetora, injetora e bijetora? Então esse vai ser o tópico de hoje, espero que vocês gostem aí. Conheça aí o nosso servidor Discord, estou disponibilizando alguns arquivos, vocês vão ficar atualizados de tudo que está acontecendo aqui no nosso canal, tá? Se inscreva no canal e curta esse vídeo pra ajudar o nosso projeto. Tranquilo pessoal? Então vamos lá, tá iniciando aqui mais uma aulinha, vem comigo. Bom pessoal, então a gente, pra cada função, tá? Se a função é sobrejetora, eu vou analisar graficamente também pra saber se aquele gráfico ali é de uma função sobrejetora, tá? Da mesma forma a gente vai trabalhar com outras funções aqui, ó. Se ela for injetora e no gráfico, como é que eu descubro, né? Se essa função é injetora ou não, até coloquei aqui uma injeção pra lembrar desse detalhe. E também a função bijetora. Como é que eu faço a análise da função e como é que eu faço a análise do gráfico da função? Ou seja, quando é dado o gráfico, como é que a gente analisa se esse gráfico é não de uma função bijetora, sobrejetora ou injetora, tá pessoal? Então é isso que a gente vai falar. Primeiro a gente vai falar aqui da sobrejeção, né? Ou da função sobrejetora. Como é que a gente faz essa análise? Por exemplo, quando eu tenho uma função, e eu até marquei um detalhe importante aqui, coloquei uma observação bem interessante sobre a função sobrejetora. Então, o que a gente pode falar da função sobrejetora, pessoal? Para todo y, vamos lembrar aqui que o y são os valores que estão aqui no contradomínio. Vamos fazer essa relação agora. O valor de y, o y, né? São os elementos que estão aqui no contradomínio. E x são os elementos que estão aqui no domínio, tá? Como a gente já está trabalhando com função, ou seja, essa relação é uma função. Então, nunca vai sobrar elementos aqui no nosso domínio, tá? Então, a gente não precisa ficar analisando o domínio. O que a gente tem que analisar é o contradomínio. Vocês vão ver que fazer essa análise através do contradomínio é mais simples. E olha só, a gente vai analisar o contradomínio. Eu estou dizendo aqui que para todo y, para todo y, todos os números que estão aqui no contradomínio, existe ao menos um, pelo menos um x correspondente. Ou seja, existe pelo menos um x que flecha esse cara. Então, se a gente for analisar essa primeira situação aqui, observe que o 3, ele não tem um correspondente lá no domínio. Ele não tem um x que flecha ele, tá? Então, está sobrando elementos. Muita gente confunde achando, ah, função sobrejetora. Achando que, ah, porque sobra. É muito pelo contrário, pessoal, porque no contradomínio não sobra elementos, tá? Não vai sobrar elementos no contradomínio. Então, essa função aqui, ela não é, então vou colocar aqui, não, ela não é sobrejetora. O nosso segundo exemplo está aqui, é a seguinte situação. O que a gente vai analisar? O contradomínio. Observe que todos os valores de y aqui, o 1, o 0, o 3, tem um correspondente lá em x. Então, essa função aqui não sobra elementos no contradomínio. Então, isso aqui é um exemplo, né, de uma função que é sobrejetora. Então, essa aqui, ela foi aprovada. Ela é, sim, sobrejetora, tá? Então, ó, olha a observação que eu coloquei aqui. Quando a imagem da função, a imagem é o quê? Eu tenho aqui vários elementos, né, como vocês estão vendo aqui, ó. A imagem aqui vai ser 0, 1 e 5. Por quê? Porque todos os elementos são os elementos que foram flechados por algum x, por algum elemento do domínio, né? Então, ó, 0, 1 e 5 seria a nossa imagem. Quem é o contradomínio? 0, 1, 3 e 5. Aí é todo mundo. Basta lembrar disso aqui, tá, pessoal? Só que, para a função ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Então, ó, é o que está acontecendo aqui. O contradomínio é 1, 0 e 3. É todo mundo. E a imagem é todo mundo que foi flechado. Como todo mundo aqui foi flechado, então a imagem é 1, 0 e 3 também. Quando isso acontecer, eu posso dizer que uma função é sobrejetora, é sobrejetora, tá? Como é que eu faço a análise gráfica? Como eu falei para vocês, o que vocês vão observar é o contradomínio. E uma função, ela está bem amarrada. Ela precisa estar bem amarrada para a gente analisar se ela é sobrejetora, ejetora, objetora. Pessoal, a gente não vai olhar o domínio, porque já é uma função, não vai sobrar ninguém no domínio. O que a gente tem que observar é o contradomínio, tá? Então, a gente tem que observar os valores de Y. A gente vai analisar esse carinha aqui, ó, o eixo Y, tá? Então, a gente vai analisar esse carinha aqui, ó. Pessoal, o domínio vai de menos 7 a 10, excluindo 10. Aqui, de 1 a 9, é o nosso contradomínio. Então, eu vou ter que analisar só daqui até aqui, ó. Observando que o gráfico vai exatamente nesse limite, né? Mesmo assim, eu tenho que observar o contradomínio. O contradomínio diz o seguinte, vai de 1 a 9. Então, estaria aqui os valores de Y, de 1 até 9, excluindo 9, né? Seria 8 vírgula alguma coisa. Claro, eu estou trabalhando com um intervalo real, então vai de 8,999999, só que nunca chega a 9, tá? Tá? Então, é interessante a gente enxergar o que aqui, pessoal? Se eu estou querendo analisar o contradomínio, eu tenho que perceber, para ser subjetora, que todos os elementos do contradomínio não podem, ou seja, precisam ter alguém flechando ele lá em X. Então, o que a gente faz? Eu vou traçar uma reta aqui, ó, perpendicular a Y. E por que isso aqui a gente faz isso, né? É muito bom a gente ser estudante, a gente entender o que está fazendo, não ficar decorando, né? Não ser aluno, tá? Então, ó, olha só o que a gente vai ter que fazer. Por que eu tracei uma reta perpendicular a Y? Porque eu estou traçando uma reta, claro, na extensão do contradomínio, que vai de 1 até 9. Eu vou ter que traçar aqui várias retas, tá? Ó, várias retas eu vou traçar aqui, ó, pessoal, tá? Que vai no intervalo do contradomínio, que é de 1 até 9. Eu vou traçar aqui e vocês vão ver que estão flechando, né? Essas retas aí estão flechando o nosso gráfico. E observem, vou pegar um exemplo aqui, ó, que nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, vai ter um valor correspondente em Y. E é isso que eu estou analisando, ó. Esse valor de Y que está aqui, que tem, que forma esse ponto, ele tem um correspondente em X. Esse valor que tem aqui, ó, em Y aqui, ó, ele tem um correspondente em X. E assim sucessivamente, todas essas retas que eu estou cortando, é, o gráfico de 1 até 9, tem correspondente em X. Agora, então, eu posso dizer que essa função aqui, ela é sobrejetora. Então, eu vou colocar aqui um sim, tá? Para dizer que ela é sobrejetora. Essa aqui, observe, a gente tem que analisar o contradomínio. Então, eu vou analisar todos os Y do nosso contradomínio. Então, ó, se é real, é todo mundo. Então, eu vou traçar retas perpendiculares aqui, ó, pessoal. Esse valor de Y, tem alguém correspondente lá no gráfico? Não, né? Ó, esse valor de Y aqui, tem alguém correspondente no gráfico? Não. Então, ó, esses carinha que eu estou marcando aqui, não tem correspondente em X? Então, eles estão aqui, ó. Tem gente sobrando aqui. E não pode sobrar na função sobrejetora. Deu para entender, pessoal, mais ou menos? Então, ó, eu vou traçar em todas as, toda a extensão do meu gráfico, ó. Isso eu estou traçando, eu estou analisando o contradomínio, tá? Então, é isso que eu estou fazendo. E observe que tem elementos em Y que tem o correspondente X, porque o gráfico mostra isso. O gráfico foi criado exatamente por isso, porque ele tem o correspondente X e o Y, né? Aqui embaixo, não. Então, esses carinhas aqui estão sobrando. Então, a nossa função aqui, ela não é sobrejetora, tá, pessoal? Então, essa aqui foi a etapa que a gente matou agora de gráfica, tá? Vamos agora para a nossa função injetora. Fica aí. Bom, vamos fazer aqui a análise agora da função injetora, tá? Eu até coloquei uma seringa aqui, porque faz muito sentido, tá, pessoal? Quando é que a função é injetora? Quando cada elemento da imagem, tá, possui um único X. O que eu estou dizendo para isso, tá? Vamos lembrar agora da injeção mesmo. A função, ela é injetora, tá? Ela é uma injeção de A em B. Vamos lembrar aqui o conjunto A, né? No meu exemplo aqui, é o conjunto partido, o conjunto B é o conjunto de chegada. Então, de A em B tem uma injeção, tá? Então, olha só, o que eu estou dizendo, pessoal? Para cada elemento aqui da imagem, tá, existe apenas um correspondente lá em X, tá? E esse correspondente é diferente do outro correspondente que flecha uma outra imagem. Então, para cada imagem aqui, eu vou ter um elemento no domínio diferente, tá? Ou seja, é como se fosse uma injeção mesmo. Eu tenho apenas uma injeção para cada elemento da nossa imagem aqui. E eu estou falando da imagem, isso é muito bom, é interessante a gente lembrar, porque pode sobrar elementos aqui. Eu não estou falando que cada elemento do contradomínio tem um correspondente diferente e só dele no domínio. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando dos elementos, aqueles que foram flechados. Essa flecha é única, tá? Por exemplo, o 0, ele foi flechado por 1. Ele não foi flechado por 1 e pelo 3, tá? O 1, ele só foi flechado apenas pelo 3. Eu sei quem foi que flechou ele. Eu tenho uma injeção apenas dele, a exclusiva dele, tá, pessoal? Então, a injeção é isso, né? Eu vou ter uma injeção para cada pessoa. Não posso utilizar essa injeção para duas ou três pessoas, tá? Então, é essa a informação interessante que a gente precisa entender sobre a injetividade, né? A função injetora. Eu trouxe até aqui uma observação importante. E o seguinte, ó. Se a imagem de A é diferente da imagem de B, então A é diferente de B. Ou, se a imagem de A é igual à imagem de B, então A é igual a B, tá? Essa relação aparece de vez em quando e é interessante a gente saber. Para eu fazer essa análise gráfica, da mesma forma, pessoal, eu preciso analisar o nosso conjunto aqui, o nosso contradomínio. E o que é que a gente vai fazer? Eu não estou analisando o contradomínio. Aqui está dizendo que o nosso contradomínio seria todos os reais. Eu vou traçar sempre retas horizontais aqui, ó, ao nosso eixo X, tá? Então, retas horizontais ao eixo X ou perpendiculares ao eixo Y em toda extensão do contradomínio. Não é todos os reais. Então, eu vou analisar todos os reais. Observe que a nossa função, né? Nosso gráfico, ele está aqui, ó. Essa parte azulzinha aqui. Porém, tem elementos sobrando aqui. Eu vou colocar como exemplo aqui, ó. Aqui mesmo, ó. Existem elementos sobrando aqui. Vamos imaginar uma outra situação, analisando essa função aqui. Tem elementos sobrando aqui. E aqueles elementos que foram flechados, ó. Esse Y aqui, ele foi flechado por esse X que está lá no gráfico e por esse X que está lá no nosso eixo horizontal. Concorda comigo? Então, esse carinha aqui, ó, tá? Esse Y aqui, ele levou aí duas flechadas. Então, essa função aqui, ela não é injetora. Porque teve um carinha aqui, teve um cara aqui, um Y, que ele foi flechado por esse X, por exemplo. E ele foi flechado pelo segundo X também. Então, ó. Eu peguei um carinha aqui, teve aí duas injeções. Isso aí não pode. Tá, pessoal? É muito interessante analisar isso. Observe que nessa situação aqui, ó, quem é o nosso contradomínio? R. Então, eu vou analisar todos os valores de Y. Vou colocar aqui retas horizontais ao eixo X, tá? Porque quando eu faço isso, eu estou analisando Y por Y. Eu estou analisando cada elemento do contradomínio, ó. Esse carinha aqui, tem algum correspondente em X? Não tem. Esse carinha aqui, tem algum correspondente em X? Não, né? Porque todos os correspondentes de X estão no gráfico. O gráfico marca vários pontos ali num padrão, onde tem o valor de X e o valor de Y. Esse Y aqui, ó, ele tem sim um correspondente em X. Esse carinha aqui, ó, também tem, tá? Esse Y aqui também tem. Esse Y aqui também tem um correspondente em X. E assim, sucessivamente. Observe que os elementos que foram flechados, aqueles que foram flechados, foram flechados apenas por um X. Não tem dois valores de X, flechando um Y apenas, né, pessoal? Então, eu posso dizer que essa função aqui, ela é sim uma função injetora, tá? Aqui é injetora, aqui não é injetora. Aqui, pessoal, o nosso exemplo que eu acabei não passando para vocês. Observe o que a gente vai imaginar, a gente vai analisar, na realidade, a imagem. Só os elementos que foram flechados, ó. O 1, o 0 e o 3. Então, ó, o 1 foi flechado por um apenas. O 0 foi flechado por 2. Eu tive duas injeções aí para o 0 e não pode, tá, pessoal? Então, isso aqui, ela não é uma função injetora. Aqui, sim, é uma função injetora. Ah, mas sobrou elemento, professor. Não importa. Pode sobrar elemento. O que não pode é um carinha levar duas injeções aí diferentes. Se eu tenho elemento, imagens diferentes, então os seus correspondentes lá no domínio também são diferentes, tá? É isso que a gente tem que analisar, beleza? Aí, muita gente pergunta também, professor, se a função é injetora, então ela não vai ser sobrejetora? Ou se ela é sobrejetora, não vai ser injetora? Nem sempre, pessoal. Tem função que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Como tem função que não é nem sobrejetora, nem injetora? Eu só quero que vocês analisem o contradomínio. Quando é graficamente, vamos analisar o contradomínio, tá? Se a função é injetora, a gente vai analisar a imagem, os elementos apenas que foram flechados. Se eles foram flechados, será que tem apenas um correspondente lá no domínio? Se tiver, aí sim, é uma injetora. Beleza? Fica aí que a gente vai para a parte final da nossa aula. Bom, agora a gente está na nossa parte final, que é a função bijetora. Pessoal, bijetora é muito fácil. A função é bijetora quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, tá? Uma característica muito importante que é rápida a gente matar é o seguinte, ó. Para todo Y, observe que agora é para todo Y. Quando eu falo Y, estou falando de todo contradomínio, pessoal. Todos os elementos, tá? Só na injeção que a gente precisa analisar aqueles que foram flechados. Na bijeção e na sobrejeção, a gente analisa todo mundo do contradomínio, tá? E aqui estão os elementos do domínio. Então, para todo Y, existe um único X. Olha a diferença da sobrejeção, tá? Porque a bijetora é sobrejetora, tá? A bijetora é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, todo mundo aqui tem que estar flechado no contradomínio. É só analisar na sobrejeção. E todo mundo aqui, se está flechado, tem que ter apenas uma injeção. Se isso acontecer, então, é uma bijeção, porque ela é injetora e sobrejetora. Então, vou analisar aqui todo mundo. Quem é os elementos do contradomínio? Menos 6, 2, 3 e 5. Ah, beleza. Todo mundo foi flechado? Foi. Então, já é sobrejetora. Outra situação. Se eu pegar dois elementos diferentes aqui, vou ter duas injeções diferentes lá no domínio? Sim, é o que está acontecendo. Menos 6 é flechado por 0. O 2 por 3. 3 por menos 1. 5 por 2. Então, essa função aqui, ela é o que, pessoal? Bijetora passou no teste, tá? Para todo elemento de Y do contradomínio, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo aqui, né? Existe um único X, tá? É uma linguagem matemática que é interessante a gente conhecer. Para todo elemento de Y do contradomínio, existe um único X. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer agora análise gráfica. Ou melhor, vamos analisar essa aqui, né? Vou analisar todos os elementos do contradomínio. O 1, o 0, o 2 e o 3. Todo mundo foi flechado? Não, o 2 não foi flechado. Já não é sobrejeção. Se não é uma função sobrejetora, o que é que acontece? Ela também não é bijetora. É essa análise que a gente faz. Observe que sobre o elemento, ela não é sobrejetora. Outra situação. O 0 foi flechado duas vezes. Ela também não é o que? Injetora, tá, pessoal? Então, observe que tem funções que elas não são nem injetora, nem sobrejetora. Por isso que eu trouxe esse exemplo aqui, tá? Para a gente analisar e ver que isso acontece. Tem função que não é sobrejetora, nem injetora. E é uma função, porque todos os elementos do domínio aqui não estão sobrando. Se tivesse sobrando um carinha aqui, por exemplo, o 3, tivesse aqui, tivesse sobrando, aí já não seria uma função e a gente não precisaria analisar se essa função ou essa relação é bijetora, injetora ou sobrejetora, porque ela não é nenhuma função. Então, a gente não precisa nem analisar esse detalhe. Tá tranquilo aqui, pessoal? Vamos fazer a análise gráfica agora para finalizarmos a nossa aula. Então, da mesma forma, vamos analisar quem? O contradomínio. Então, é todos reais? É, todos reais. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui retas paralelas ao eixo x, tá? Retas paralelas aqui ao eixo x. Fazendo isso, pessoal, o que é que eu estou fazendo? Observe que tem elementos aqui, esse elemento aqui, não tem nenhum correspondente, porque o gráfico está lá em cima. Ele não vai ter nenhum correspondente, ele não tem um valor em x, ele não forma um pontinho com x, porque os pontos estão aqui sobre o gráfico, está todo mundo aqui, está todo mundo aqui no gráfico da função. É isso que a gente precisa entender, tá? Fazendo isso, o que é que vai acontecer? Esses elementos que estão aqui de y, todos esses carinhas que estão aqui sobrando, pessoal, eles estão aqui, estariam sobrando. Então, essa função aqui, ela não é bijetora. Vou colocar aqui um nãozinho aqui, para dizer que ela não é uma função bijetora, porque ela já não é uma função sobrejetora, né? Porque está sobrando elementos aqui. Agora, se eu for analisar essa função com esse domínio e esse contradomínio, que é importante a gente fazer isso. Pessoal, olha só. Analisando isso aqui, eu estou dizendo que eu quero analisar, o contradomínio são todos os reais não negativos, não é isso? Não negativos, ou seja, de zero, o zero e os números positivos. Então, eu estou analisando aqui, nossa contradomínio, que eu vou analisar, são todos esses carinhas aqui, esses y que estão aqui, tá? E esses carinhas estão exatamente com o nosso gráfico, eles vão ter um correspondente em x. Beleza, sobrou algum elemento aí, pessoal, né? Sobrou algum elemento? Não sobrou nenhum elemento. Se não sobrou nenhum elemento, o que eu vou fazer agora? Eu posso dizer que essa função é sobrejetora. Passou no teste da sobrejeção. Agora, ela é injetora? Observe que sim, porque cada y aqui vai ter apenas um x no nosso gráfico. Cada y aqui vai ter apenas um x no nosso gráfico. Tranquilo, pessoal? Isso aí é muito importante. Isso é muito importante a gente analisar, tá? Porque vocês podem ser cobrados aí, tanto graficamente, tá? Para ver se é uma função é bijetora, sobrejetora ou injetora, quanto dessa forma aqui, ou até através da lei da função, né? Então, ó, é dada aí a lei da função y é igual a x mais 1, né? Aí você vai, claro, vamos falar aí que f de x é igual, né? Ou então, é uma relação, é uma função de r em r. Então, é preciso, a gente precisa saber isso aqui quando não é dado. Então, quando não é dada essa função aqui, ó, essa relação, você considera r em r, tá? O total com o total. Lembrando da restrição que o domínio pode, que precisa ter para ser uma função, né? A gente precisa restringir isso aqui, caso o domínio tenha restrições. Ou seja, se tivesse y igual a raiz de x. Então, o x aqui já não pode ser um valor negativo. Então, a gente precisaria restringir o domínio aqui. E isso aí, eu tenho certeza que você já está pronto, porque a gente já trouxe aqui aulas sobre domínio e imagens da função. Espero que vocês tenham entendido, tá? Essa aula aqui é extremamente importante e muito cobrada aí, pessoal, nas provas. Então, é por isso que eu trabalhei com muito cuidado e trouxe várias informações para vocês. Se tiver algum erro, se você tiver algum comentário, se você tiver alguma, algo a contribuir com o projeto ou alguma dúvida, curta o vídeo e escreva aí nos comentários. Conheça o nosso Discord e a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal!